A CIPA Cooper Campus está promovendo nesse dia 10 de junho a campanha de doação de sangue em conjunto com o Emosc Joaçaba. Todos os anos a CIPA da Cooper Campus realiza a estação de doação de sangue e neste ano haverá divulgação também através da Aurora Alimentos em alusão ao Dia de Cooperar, que é um projeto de responsabilidade social visando colocar em prática os princípios do cooperativismo através de ações sociais na comunidade onde a cooperativa está inserida. Essa ação veio de encontro a um momento muito crítico que nós estamos vivendo, onde nossos estoques de sangue estão muito abaixo do esperado. Todas as tipagens são importantes, mas hoje a gente vivencia uma queda bem significativa das tipagens O e A, tanto positiva quanto negativa. E essa ação da Cooper Campus, aqui de Campos Novos, vai ser de grande valia para a gente reestruturar os nossos estoques.